Alô, 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 vocês já tão aí? Mas é claro, eu já liguei a câmera. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Luan, e se tu não dá ali, pegue seu banquinho e dá licença. Mano, hoje eu tô com uma ideia muito louca de um comentário mais criativo, muito maluco, que tiver nesse vídeo, a pessoa vai levar pra casa um gift. No estilo claro, 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 benzinho. Então tá esperando o que? Deixa agora nos comentários a sua frase criativa, que eu vou entrar em contato com você através dos comentários desse vídeo mesmo. E também deixa nos comentários que nível você se encontra no Free Fire hoje. Eu sou nível 40 e tô muito perto de chegar no nível 41, no estilo Nabux. E a meta de likes pra esse vídeo é de 10 mil likes. E cara, eu confesso pra vocês que hoje eu tô muito irritado, porque eu acabei perdendo muita pontuação no rank. Eu pulava no pegueiro e morria sem arma. E isso aconteceu 3 vezes. Se você também fica muito puto quando morre no começo, é claro, sempre na ranqueada, deixa aí o seu like que eu vou saber que você fica puto, tá ligado? Eu tô muito irritado hoje. E eu só espero que a quarta vez não seja agora. Então sem mais enrolação, bora pro game. Infelizmente, mais uma vez nesse mapa catinguento, e o nosso mapa do tesouro caiu em Central. Ou seja, vamos cair perto dele. A minha vontade é tentar cair bem em cima. Eu acho que dá, apesar que Central tá bem no final do mapa. Vamos representar, tá ligado? Eu só não quero morrer no começo de novo, porque eu morri as três últimas partidas do começo, e eu perdi 40 pontos em cada partida. Pra conseguir 40 pessoas, eu tenho que conseguir ficar em primeiro. velho, isso me deixa irritado demais, sério. Uma hora muito boa pra pular. Pelo que me parece, ninguém tá caindo por aqui. Infelizmente, os meus itens de radar acabaram, e vocês não têm ideia de como eu curti esse item, porque a gente já consegue ter uma ideia de quantos picaretas estão caindo nessa redondeza. Vamos lá, vamos torcer pra que esse mapa do tesouro tenha itens top. Caraca, todos os itens nível máximo. Cheguei até a dar um misclick de alegria. Opa, será que esse carinha também tava tentando pegar o mapa do tesouro? Então ele vai levar, vai sentir o gostinho da minha arma. Vai voltar pro lobby, parceirinho. Caraca, esse daí morreu no ar, na tirolesa. Com certeza ele ficou muito pistola. Meu irmão, ele deve ter ficado muito puto. Ele morreu como eu morri nas últimas partidas. Vamos bater palminha aqui pra ele? Ele morreu sem arma. Tá assistindo a gente ainda? Fica um salve pra ti. Infelizmente eu não consegui ler teu nick. Eu fiquei mais focado em ver a queda da altura da tirolesa. Agora o nosso colete vai ser blindado. Começamos muito bem essa partida. Temos capacete nível 3, colete nível blindado, e mochila nível 3, The Pixels. Mochilinha Minecraft. Ih, ih. Tão só ir sacando tudo sem nem ver o que é. Já temos 5 kit médicos, com uma quantidade muito boa pra gente conseguir chegar até o final da partida. Uma única coisa que ainda me falta é uma arma de culto alcance. Pra nós estourar as tripas de quem estiver pertinho no estilo uma queima-roupa. Mira 2x, agora a nossa fama está no estilo ok. No estilo claro bem. Tô louco pra encontrar mais um cara pra mim mandar ele pro lobby. Vou quebrar tudo. Pelo que tá me parecendo, aqui em Central não caiu muita gente. E vocês sabem que essa cidade aqui desse mapa é uma das cidades que tem mais loot. E vocês? Preferem que arma? MP 40, MP nojenta ou 12? Famosa estripadeira. Tô gostando muito da MP 40. A conhecida como MP nojenta pelos inimigos que morrem por ela. Tirolesa! Sem burrasca delas! É muito bom pra gente tentar fazer uma varredura. E é isso aí. Eu acho que aqui não tem ninguém mesmo. Então vamos representar. Ranqueada. Recuperar os pontos que nós perdemos. Vou cair aqui ó. Vamos usar kit mesmo porque nós estamos tentando. Nessa queda eu perco 45 de HP. Uma quantidade bem alta. Quem não sabe quanto que o kit médico cura? Ele cura exatamente 75. Então tá suave. Só um kit já vai deixar nós full. Frigideirinha. Não podemos deixar passar. Ela é melhor do que o bastão pra proteger o nosso rabo. Se alguém atira, pega bem no nosso cu. Não! Vai pegar na frigideira! Frigideira não serve só pra fritar ovo, galera. Serve pra proteger o... Coelhinho, se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava a mão no coelhinho se eu fosse como tu Vamos se concentrar, cara. Eu às vezes começo a falar muita merda porque eu fico nervoso e a cidade tá muito calma. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é nunca confie no silêncio de uma cidade. Pode ter sim um camperino à espreita só te esperando pra meter uma facada no bucho. Facada não. Tiro. Um drop ali do outro lado do rio. Não vale a pena nós pegar ele porque a gente vai ser muito vulnerável até porque tem que ir nadando. Isso é uma ideia ruim. Se ele tivesse desse lado aqui eu até iria pegar. Vamos seguir o nosso foco que é ir pra Brasília representar. Só tem mais 28 pessoas vivas. Tô escutando um tiroteio. na verdade eu não escutei direito mas vi a marcação no mapa e é por aqui, hein. Vamos sair da moto e matar geral. Eita, moleque! O camperino! O camperino chegou até a pular pra tentar acertar o tiro na minha cabeça. Bicho malandro! Vocês não tem ideia de como eu tenho raiva de camperinos. Volta pro lobby. Volta, seu pilantrinha safado. Granada. Toma! Bem que o Free Fire poderia mudar esse layout. Na verdade eu não sei esse layout. Eu nem sei nada do que eu tô falando. Cara, ele podia mudar de fazer as coisas não sumir assim no teu campo de visão, sabe? O carro sumiu do nada. Se ele ficasse mais um pouquinho eu garanto que eu ia estourar ele. Tem alguém fazendo a trocação de armas por aqui. Ou seja, o cara tá nessa casa aqui ou nessa dali. Opa! Balas. Tá rolando a trocação, hein? Vamos subir em cima da casa. Ver se a gente consegue pegar a visão deles. Porque a trocação não tá acontecendo comigo. Ou seja, tem duas pessoas ali. Só um sapatinho. Granada de gelo acabou de ser implantada na partida e eu acabei de ver, hein? O cara tá ali. E o outro tá na outra casa, ó. Tem um ali e um aqui. Temos sempre que se preocupar com a traseira. Ó, tem um polvinho aqui, ó. Ui, parece que esse polvinho viu eu mirando. E o outro polvo lá, ó. Vai tomar. Isso. Isso aí. Elimina. Esse era o nome dele. Vamos jogar essa granada bem na janela, ó. Nossa, acertamos em cheio. Toma, polvinho. Como o gás tá se fechando, ele vai ser obrigado a vir. Então vamos esperar o momento certo. Será que ele tá fazendo a trocação com alguém? Valeu pela curtida. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Pra ele não escutar. Não, vamos ruxar mesmo. Vamos ruxar. Eu não tô pra brincadeira. Ele vai ser obrigado a pular da casa. Ah, mas vai. Vai ser obrigado, ferinha. Vai ser obrigado. Porque o gás vai vir e vai te matar. Vamos ver quem tem mais culhão pra ficar no gás. Pode vir, pode. Vem, vem. Bota a cara, bota. Isso. Cheio de jogar caralho de gelo. Caraca. Lucas. Legal que o gás roubou a minha kill na cara dura. A nossa sorte é que a nossa moto ainda tá aqui. Vamos conseguir sair desse safe. Desse safe não. Desse gás venenoso. E, velho, até agora eu não tô acreditando que o gás roubou a nossa kill. Não tô acreditando. Opa. Vi umas perninhas aqui fugindo do gás. gás também. Com certeza ele tá com pouco HP. Vamos aproveitar essa vantagem e estripá-los. Toma. Carregar minha MP40. Mais uma kill. Mais uma kill. É pra ser a culpa kill, hein? Isso aí. Brendo. Leo. Foi mal. Brendo. Caraca, moleque. Não dá nem pra pegar loot. Vamos se proteger aqui com granada de gelo. Vamos jogar granada porque eu não sei onde o cara tá. Vamos jogar mais vamos jogar mais uma aqui. Caraca. Nesse momento eu fico muito nervoso. Só tem mais 14 pessoas vivas. Vamos pulando igual o kanguru perneta. Porque se esse cara me ver ele não vai conseguir acertar. Ele sabe onde eu tô. E eu não sei onde ele tá. Ou seja, a vantagem é toda dele. Vamos se posicionar agora num lugar bom pra gente conseguir chegar até o final da partida. Cara, o que que foi isso? Um carro monstro voou, velho. Virou um mortal. Virou uma pirueta. Dois carros ligados aqui bem perto da gente. Vamos entrar nessa casolinha aqui, ó. Esperar o momento certo e meter um balaço bem na testa da galera que passar por aqui. Eu sempre recomendo pra quem quer ficar entre os últimos da partida é você se posicionar onde a linha branca do safe se junta com o gás. Porque é nessa parte do mapa que você não precisa se preocupar com o lado do mapa. Você só se preocupa com a frente e com os lados. Com a traseira não precisa... Nossa, velho. Trocação acontecendo aqui nesse celeiro. É em cima. Vamos ruxar. Com certeza um deles tá com pouco HP. e vamos aproveitar e acabar com a raça deles. Aí é... Toma, toma. Toma, toma. Caraca, o que aconteceu? Errei todos os tiros, velho. Esconde embaixo da escala e segura. Segura, 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 segura. Já era. Já era pra nós. Ai, que bosta, mano. Que merda, velho. Que merda. Fire Serving. Por que tu me matou, cara? Por quê? Ai... Tentei aproveitar que o cara... Caraca, subimos de nível... Tentei, 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 t